Um polícia afegão foi morto e dois soldados paquistaneses feridos num tiroteio junto à fronteira, que promete agravar a tensão latente entre os dois países. A troca de tiros durou mais de duas horas. As autoridades afegãs e paquistanesas trocaram acusações sobre quem terá disparado primeiro. As mais recentes tensões nesta região fronteiriça surgiram depois do Paquistão ter construído um posto militar, que Cabul afirma estar parcialmente em território afegão. O incidente surge num momento crucial em que os Estados Unidos procuram o apoio do Paquistão para tentar levar os talibãs a sentarem-se à mesa das negociações para a resolução do conflito no Afeganistão antes da retirada das tropas da NATO, agendada para o final de 2014.